Bora, Mengoooooo! A defesa do Cruzeiro pra tirar a minha cabeça. Bora, Mengoooooo! Vai descer. Bora, Mengoooooo! Ô, Kiko, Kiko, tá na casa da vó dele hoje, tá vendo o jogo com a gente. O que você tá fazendo, cara? O merengue. Bora, Mengoooooo! Ó, galera, ó. Começou o jogo há pouco tempo, ó. 20 minutos no primeiro tempo, é o primeiro jogo da final. Vamos ver o que vai dar, hein, gente. Aí, a Manuela com a camisa do Flamengo, finalmente se rendeu o melhor time do mundo. Só minha mãe maluca. O Kiko aqui. Manuela... Pera, minha mãe é... Minha mãe é tricolor. Você era tricolor até mês passado. Quê? Não, primeiro que mês passado eu nem tinha time. Não, você era fulminense. Não, não era fulminense. Eu não tinha time. Menor. 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 Tipo, quando... Quando eu tinha tipo, o quê? Seis anos que o Fernando ficava... É... Aí você pegou... Agora você pegou o gosto do futebol pelo time. Agora é... Mengoooo! Agora minha mãe é tricolor. Gente... Tua mãe não gosta do Flamengo. É... Tua mãe não liga para futebol. Bora, Mengo! Bora, Mengo! É do Flamengo! Mengo do meu coração. Dá-lê, dá-lê, dá-lê. Olha a torcida mais linda! Olha isso! Que torcida mais linda, Brasil! É o Flamengo golaço! Caraca! Lindão, Mané! Lindão, Mané! Vai ligar! A senhora já me ligou. Mengo do meu coração. Já não, filho! Me engano! A senhora já me ligou na hora, filha! O jogo já começou, a senhora já me ligou! Gente, desculpa aí quem não é Flamengo, mas... Muito bravo, Mané! Muito bravo, Mané! Muito bravo, Mané! Espera aí! Fala, Sara! Fala, Sara! Manda um áudio de cinco minutos! É o quê? Sara, fala de novo pro vídeo! Fala, Guilherme! Fala muito... O quê? Ah, enfim! Enfim! Nossa, meu olho tá cansando muito a vermelha! Desculpa, Jack, você aqui na Flamengo, mas... A gente tá comemorando! Respeito todos os times, mas... Fala, galera! Bom dia, boa tarde! Vem, meu filhote! Vem, gato! Vem, cachorro! Ele cismou agora, ele achou uma bolinha de pingue-pongue! Ele tá com essa bolinha de pingue-pongue na boca pra cima e pra baixo! Ai, vamo almoçar! Daqui a pouco tem um dentista! Vou mostrar pra vocês o que que é que a gente comprou pro Miguel de Dia das Crianças! Se liga que a gente comprou pro Miguel de Dia das Crianças! E aí, cara? Cê gostou? Da sua nova piscininha? De molho, Miguel! Qual, hein? Me bota o seu tinho molho! Eu comprei a pulinha mesmo! É esse que eu tava de vianda, amor! Bota... Peraí, dá um filme ele perlado! Dá um filme ele perlado, que eu vou botar... Você amarrou na bolinha! Qual que é o cardápio de hoje? Hummm... Lodromete! Eu já vi aqui, você é um filme! Eu já vi aqui, você é um filme! Eu já vi, você é um filme! Eu já vi, você é um filme! Eu já vi, você é um filme! Nossa, queimou o macarrão? Queimou? Não, tá lá, vai lá comigo! Vai lá aproveitar! Dá um tchibum! Fala, galera! Hummm! Estamos em busca de uma capa de piscina! Capa de piscina! Onde terá capa de piscina? Cochonete? Não! 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 Eu tava falando com vocês, a bateria da câmera acabou do nada! Eu tô com o celular aqui no mercado... Procurando uma capa de piscina! Capa de piscina! Capa de piscina! Aqui são coisas de piscina! Hummm... Capa de piscina! Isso aqui é só... Isso aqui é piscina! Isso aqui não é capa! Baleia! Tampa de cobertura! Ah, achei! Mas é que eu preciso de 3,5! Isso aqui é 2,44! Não vai ter 3,5! Sério! 2,44! Ah, galera! Putz, cara! Isso aqui! 79! Não! Isso aqui não! Aqui é piscina de bebê! Ah! Difícil achar uma capa! A gente já rodou em vários lugares e eu não acho! Putz, cara! Cochão, tudo! Ah, mano! Não tem! A gente tava indo pro... A gente tava indo pro dentista! Aí, quase chegando... A gente ia passar no mercado antes, né? Pra ver a capa! Aí, quase chegando aqui no mercado, a Paula lembrou que ela esqueceu uma receita em casa e teve que voltar! Ela vai indo lá no mercado e me espera lá! Vai procurando a capa da piscina! Mas, pelo visto, não tem! A gente comprou uma piscina e quer montar, que já tá ficando sol! Mas tem que botar a capa, senão os cachorros vão pular na piscina! É brabo! O Bruce e a Sarah adoram uma piscina! Então, se montar sem capa, eles pulam! Aí não dá, né? Solta a mão de pelo! Pera! Achei! Achei que eu precisava! 3,5! Caraca! Só tinha uma, velho! Eu futuquei e fui mexendo até lá atrás! Mexi em todas aqui! E ela tava bem aqui no canto e eu não tinha visto! Achei, moleque! Aqui, ó! Só tava vendo de 2,44! 2,44! Agora eu achei que eu precisava! 3,5! Aqui, ó! 3,5! Foca! Show de bola, moleque! Agora sim, vamos poder montar a piscina! Fala, meus peixes! Bom, convida a galera aí pro nosso encontro! Galera, dia 30 de setembro terá um encontrinho beneficente para arrecadar alimento não perecível para a festa do Dia das Crianças que vai acontecer aqui em Caxias! Será um recreativo às 2 horas da tarde! Não era 3? 2 horas da tarde! Levar um quilo de alimento perecível para ajudar no dia da festa das crianças! Aguardamos vocês, hein! Vem! Gente, é verdade! Vai ter um encontrinho, tá? Ai! Que que foi isso? A cara tá doida, fica gritando em casa! Se liga, então! Anota aí na sua agenda! Você que é do Rio de Janeiro! Dia 30 de setembro agora! Que dia é hoje que eu tô gravando isso? Hoje é dia... Oi! Hoje é dia 19 de setembro! Dia que eu tô gravando isso! Dia 30 de setembro agora! Vai ter um encontrinho da gente! Vai tá eu, Manuela, Paola, Vênus... Geral! Família Antela em peso! Vai ser no Recreativo Caxiense! Aqui em Duque de Caxias! É um clube, tá gente? Recreativo é um clube! Aqui em Caxias! O endereço vai estar aqui na descrição pra você que quiser ir! É de graça! Não paga entrada! Pode ir todo mundo! Sua família inteira pode ir! Mas tem que levar um quilo de alimento não perecível! Nós já arrecadamos muitos brinquedos! E agora a gente quer arrecadar alimentos pra doar pras crianças! Quando que a gente vai doar pras crianças? No dia 12 de outubro vai ter uma festa! Que a gente com os amigos... Nós estamos organizando essa festa! Então, a gente vai fazer esse encontrinho no dia 30 agora! Pra arrecadar os alimentos! Boba! O cara passou pelado aqui na minha frente! Tô dando um recado sério e você faz isso! É... então! Voltando! A gente vai arrecadar os alimentos nesse nosso encontrinho com vocês dia 30! Para doar pras crianças na festa no dia 12! Entendeu? Essa festa que vai ter no dia 12! Vão ser só pra essas crianças carentes! Entendeu? O nosso encontrinho com vocês, nossos seguidores! Vai ser no dia 30! Então vai lá gente! Por favor! Leva um alimento! Se você quiser levar roupa, também brinquedas! Super bem vindo! Mas o principal são os alimentos não perecíveis! Beleza? Não paga nada! É só você levar um quilo de alimento e pronto! O que que vai ter nesse encontrinho? Música! A gente vai se divertir lá! Gravar! Vocês vão poder tirar foto com a gente! Se vocês tiverem canal! Gravar vlog lá com a gente! Vai estar toda a família Antelo lá! Vai lá gente! De graça! É um clube! Vai ser na quadra do clube! É bem grande o espaço! Dá pra vocês correrem! Zoarem! Brincarem! Fazer o que vocês quiserem! Certo? Então anota já essa data! Dia 30! Tá gente! Hoje é dia 19! Quando eu tô gravando isso! Mas eu só vou postar esse vídeo daqui a alguns dias! Então estão todos convidados! Tá bom? Esperamos todos vocês lá! Dia 30 de setembro! No Recreativo! Às 2 horas da tarde! Você! Sua família! Seus primos! Pode levar todo mundo! Mas todo mundo que for! Leva um quilo de alimento! Se você for! Seu pai e sua mãe! Três quilos de alimento! Entendeu? Um quilo de alimento pra cada pessoa! Gente! Um quilo de arroz! Um quilo de farinha! Não vai matar ninguém gente! Pra gente fazer essa boa ação pras crianças carentes! Beleza? Então a gente conta com a ajuda de vocês! Mesmo que vocês não puderem ficar muito tempo lá no encontrinho! Passa lá! Só pra deixar o seu alimento! Tira uma foto com a gente! Entendeu? Então é isso! Certo? Contamos com essa ajuda aí de vocês! Além de você conhecer a gente! Tirar foto! Gravar com a gente! Você vai estar ajudando essas crianças também! Beleza? Né filho? Cê vai também no encontro filho? Cê vai filho? Cê vai filho? Ai filho! O pessoal tem que ajudar as crianças filho! Não tem! Ele vai me morder! Eu não largo mais essa bolinha que meu pai me deu! Essa bolinha de pingue-pongue! Eu tô adorando a minha bolinha de pingue-pongue que meu papai me deu! Hehehehe! Ele tá adorando essa bolinha! Ninguém pode tomar essa bolinha dele! Né filho? Né? Dá a bolinha? É ruim de eu meter a mão e tirar essa bolinha dele! Ai gente! Então estamos combinados né? Vocês vão lá no encontrinho! Por favor gente! Vai lá ver a gente! Até você que já viu a gente aqui no Rio em tarde de autógrafo! Entendeu? Se você quiser! Se você tiver o nosso livro! Você pode levar o livro que a gente assina também! Tá? Mas não precisa ter o livro pra ai não! Tá gente! Lembrando que isso não é tarde de autógrafo! Tarde de autógrafo é uma coisa! É! Encontrinho é outra! Esse não precisa ter o livro! Não precisa levar livro! Caso você queira que a gente assine o seu livro! Se você tiver! Você pode levar! Tranquilamente! Mas a maior intenção desse encontrinho! É realmente! Vocês verem a gente! Tirar foto! E a gente arrecadar os alimentos! Entendeu? Então é isso pessoal! Agora eu vou tomar um banho! Que eu estou muito cansado! Hoje eu fiz muita coisa! Fui no dentista! Fiz... Fui no mercado! Comprei a capa da piscina lá que vocês viram! Ei! E amanhã segue o vídeo! Beleza? Rede! Ele está aqui! Olha! Contra! Então observa! E vai! Então s awake! O meu sinal tá aí? Pra cima da rua Vamos da rua levar ele Na padalinha Vamos levar ele Vamos levar ele Deixa essa câmera aí Deixa essa câmera aí Deixa essa câmera aí Que eu não tô aqui com o carro Quando a gente voltar A Paula vai contar pra vocês a história do tiro Os peixinhos Hoje chegou o grande dia Da gente montar Ah, é montar o tapetinho, né? Hoje é quinta-feira Vocês viram aí que eu consegui Comprar a capa da piscina Então hoje a gente vai montar Já lavamos o quintal aqui A gente vai botar o tapete, montar a piscina E deixar inchando hoje durante a noite Pra amanhã, sexta-feira Que vai dar um dia muito ensolarado Que o céu está bastante limpo Porque tu quer Porque eu quero o quê? Um dia ensolarado Vai ser sim, pô Ai! Tá maluco? Eu tô batendo no meu óculos, cara Ó, o óculos novo Tá limpinho Pô, isso aqui nem machuca É Eva Mas é o óculos É Eva Cabeçuda Aí a gente vai montar a piscina agora E a gente mostra o resultado pra vocês Certo? Começa aí, vai lá A gente comprou esse tapete de... Como é que é? Tapete de Eva Por que que é esse nome? Ah, sei lá Pra proteger É EVA É EVA A gente vai botar esse tapete pra piscina ficar em cima Pra não... Pra proteger, né? De pedrinha que estiver embaixo Como esse chão aqui é de concreto Tudo bem que a gente lavou Mas sempre fica, né? Aí não machuca a piscina, tá ligado? Ó A gente tá botando aqui Aqui, amor Bota aí Amanhã já temos piscininha Vai ficar enchendo durante a noite O que que foi? Tá velha? Ah, coisa velha Não me basta Não me basta Agora vamos ver Se vai dar o espaço Como é bom, né? Tirar coisas da caixa Agora vamos abrir a piscina E ver se vai caber Na moral A piscina é pequenininha Só pra gente Proteger do calor Que está por vir Tira aí Era 3 metros de fundo Ah, é o espaço Que colocou Daquele menor Tá bem que eu comprou 20, né? Vai faltar pouco Entendi que você pegou Sem querer Eu achei que tu ia pegar Nossa Ih Dei mais um reparo ali Prontinho Ficou meio pequeno Ficou meio pequeno o tapete aqui Mas vai dar pro gasto Depois a gente pode Não, depois de encher já era Agora é só esperar encher E amanhã Já vai estar boa Para a gente tomar banho Aí, moleque É isso mesmo Mais uma fila aqui Mais uma fila aqui Mais uma fila aqui E uma fila ali Para tapar legal Ou vamos ver De repente o colachê Vamos embora E dia seguinte Se passou E olha como é que ficou Tadam Ficou maneiro, né? Ficou bem bacana Deixa eu tirar uma foto aqui Mandando um grupo Que minha irmã quer ver Como é que ficou A piscina montada Peraí Prontinho Ficou maneiro, gente O tapete que a gente botou embaixo Sobrou um pouco Sobrou não, né? Faltou um pouco, né? O ideal era ele Pegar tudo aqui E aqui Então a gente tem que comprar Mais uma A gente tem que comprar Mais uma caixa Desse piso Para ficar sobrando em volta Uma caixa não 20 placas É, 20 placas Não é caixa que vende? Não Mas ficou bom Dá para ser refrescado Para brincar E deixem sugestões De vídeos aí embaixo Que vocês querem Que a gente faça Na piscina Algumas ideias de vídeos Na piscina Eu montei a piscina Mas estou começando A querer ficar dodói Ó, louca Não, 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 não O que foi? Não, já me escanearam Não vou te escanear A louca da selfie Ia me sacanear, viu? Não, eu ia falar A louca da selfie Agora eu vou com o meu negócio Tenho que ir ali Na casa lotérica Tenho que pagar a conta Porque como a gente Não está rico ainda Tem que pagar a conta Não, rico também Paga a conta Ai, ai, gente Está brabo, cara Vivendo esse mundo Andando na rua Com medo Está brabo, cara Está tendo assalto Para caramba Por aqui Ponto perto A gente ficou com medo De sair na rua Mas agora Vou sair Vou sacar dinheiro Para pagar a conta Eu já fico com medo De ir para a rua Sacar dinheiro Né, Magal O bagulho está doido, né, mano Conta aí O que aconteceu ontem Pessoal Arrastou Os caras passaram Aqui na caixinha ali Na caixinha do ar Direto ali Levaram 4 carros Fuzil, metralhadora E até uma granada na mão Mas quantos caras? Um monte A mina falou Roubaram 4 carros Que isso, mano Aí eles roubam Foram para um lugar Pegam as tiras de peça Subiram ali e foram direto Está vendo? Está fogo Está sacaneando a Magal Toda vez que ela chega Aqui para trabalhar, gente Ela conta alguma loucura Que aconteceu Então a gente está Entregue os bandidos No Rio de Janeiro Está complicado Sair na rua Você que é do Rio de Janeiro Que está pensando em vir Rock in Rio Rolando aí Gente, muito cuidado Na rua, bem Cuidado na rua Mesmo Está brabo Ali pelos cantos Do Rock in Rio Está tranquilo Que é muita polícia Que fica ali Eles não são loucos De fazer besteira ali Em frente ao Rock in Rio Porque está Está brabo Está com muito policiamento Mas o resto Está brabo O que é isso? Fé em Deus Fé na paz Fé em Deus DJ Com você eu faço Do inferno Paraíso Com você eu faço Do inferno Paraíso Com você eu faço Do inferno Paraíso Do inferno Do inferno Do inferno Do inferno Do inferno Do inferno